Ah não não não, meu deus não 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 não, ah, o que, ah não mulher o que ta acontecendo, ai meu deus do céu, não 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 Ai eu to doida pra destruir você, e to devolta Meu deus a mulher aranha ta infectada, e ela ta doida pra acabar com o mundo, ela é louca, ai não Ai o homem aranha não pode bater em mulheres, porque isso é errado Toma aqui, toma aqui Eu acho que ela vai fugir dele e querer acabar com a cidade Pega ela, pega ela o homem aranha, meu deus, a gente não pode deixar essa maluca pela cidade a solta Corre atrás dela o homem aranha, meu deus do céu, olha a perseguição galera, que a gente vai começar daqui Pra onde ela está indo, o que está acontecendo, e que bicho mordeu essa maluca, é isso que a gente vai descobrir Volta aqui mulher aranha O que ela vai fazer, o que ela vai fazer galera Meu deus do céu, eu vou pular o dedo da base militar, e você não vai poder ir pra lá seu infeliz Não, o homem aranha pode fazer tudo na vida dele, menos bater em mulher e entrar na base militar Não isso, não, não, o que? Ela deu meia volta Não, 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 ela vai entrar, ela vai entrar galera, o homem aranha não pode fazer isso, porque isso é contra a ética dele Ah não galera, acabou acontecendo Ela entrou na base militar, e ela não sabe o tamanho do problema que ela arrumou, ela tinha um problema desse tamanho E agora ficou desse tamanho, o homem aranha vai buscar ajuda O homem aranha acabou de chegar na base dos heróis, e ele vai pedir ajuda pra algum herói que tenha um passe livre pra poder entrar dentro da base militar Quem você acha que é? Vamos, olha ali, a gente já tem 3 heróis, 4 heróis, a gente tem o Hulk, tem o Shadow, o Sonic, o Porco Aranha e o Flash Quem você acha que pode entrar na base militar? Comenta aí e mentaliza o like, tá bom? O homem aranha entrou, e vamos ver quem vai ser capaz de ter a coragem de invadir a base militar E aí, rapazada, olha quem chegou, o homem aranha Ah, e só porque eu tô chegando aqui atrasado, vocês vão meter deboche pra cima de mim? E aí, homem aranha, como você tá, mano? O homem aranha vai muito bem, só que eu preciso de uma ajuda de alguém pra entrar na base militar Pra recuperar a minha namorada que entrou lá, pirada da cabeça Ah, homem aranha, sua namorada não tem mais jeito, doente verde ficou com o gás nela e ela ficou assim, cara Ih, rapaz, sabia que tinha alguma coisa envolvida do verdinho O verdinho sempre deixando a cabeça das pessoas malucas e mais lerda E ele vovou minha namorada também, ela disse que prefere homens mais magros e falou que o Hulk é muito grandão Oh, meu Deus do céu, esse doente verde tá acabando com a cidade Quem que é o garotão aqui que vai ter a coragem de entrar na base militar pra ajudar o homem aranha? Eu, eu, eu vou, eu vou, eu, eu Ah, tá, grandalhão, só que antes nós precisamos testar pra ver se o grandalhão é confiável Porque das últimas vezes ele só trola a galera geral aqui Nós vamos dar uma missão pra ele e ele vai ter que cumprir Que é, sabe o que, grandão? Eu, 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 eu vou, eu vou Tá bom, ele vai ter que acabar com três protótipos do duende verde que estão espalhados pela cidade Pra ver se ele é confiável ou não Você topa esse desafio, grandalhão? Eu, 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 eu vou, eu vou Ha, então vai pra cidade que eu vou com você pra gente poder encontrar os protótipos de duende verde Esse grandalhão é um pouco atrapalhado Ele já caiu do prédio Vamos ver o que vai acontecer pra conseguir esses protótipos de duende verde O primeiro protótipo de duende verde tá lá na ponta do guindaste Vamos ver se o grandalhão não tem medo de altura E ele tem trinta segundos pra poder ir lá Vamos lá, grandão, trinta segundos, hein Homem-Aranha, eu não tenho medo Pô, quase que eu pego Tá acabando o seu tempo, grandalhão Pera aí, eu quero ver o que você vai fazer com o duende verde Ai, eu estou preso aqui Toma, duende verde Ah, o ameré caiu Ah, o ameré caiu Vamos ver se o grandão derrubou o duende verde de lá Cadê o grandão? Olha lá Ele derrubou É isso, ele conseguiu em menos dos trinta segundos Ele derrubou Ah, o duende verde E cara, ele amassou o duende verde Agora só faltam mais dois protótipos Yeah, o que vai destruir tudo A parte aqui é um pouco quanto confusa pro grandão Porque ele odeia a festa de São João, galera E a gente tá aqui, ó Nitidamente em uma festa de São João E a gente pode ver alguns Tony Starks ali Que é alguém que o Hulk obedece bastante Tem um grande respeito E por último, o segundo protótipo do duende verde Será que o grandalhão vai ter coragem de entrar aqui? Vamos ver Hulk, temos um perigo Oi, Homem-Aranha Esse é o próximo protótipo? Olha, esse é o nosso próximo protótipo, grandalhão E você vai ter que ter muito cuidado Mas antes você vai ter que acabar com os Tony Stark zumbis Não, senhor Stark, não, senhor Stark amigo Ah, eu disse que iria ser um problema, galera Tá, então eu vou te dar uma mãozinha e você só acaba com o duende Espera aí, grandão Você tá acabando com os Starks, grandão O grandalhão tomou coragem Toma, senhor Stark, mão Esse Stark não tem senhor Stark de verdade Olha só, agora você tem que acabar com o duende De uma forma diferente que você acabou da última Tá bom Caraca Ele sacou uma minigran E amassou o duende Agora só falta mais um Pra gente ver se esse Hulk é confiável ou não Vamos pro último, Aranha Eu sempre tenho uma palavra na boca O último está na organização da Hydra, galera E ele está na cabeça do Falcão Vamos ver se o grandalhão vai querer lutar contra os carinhas do bem Pra poder acabar com o mal Vamos ver se ele é corajoso Grandalhão, você que sempre tem uma palavra na boca Você tem coragem de acabar com aquele duende verde? Lógico que eu tenho Hulk odiar Falcão e Hulk odiar Ganso Peraí, peraí, peraí Ganso? Mas ele não é um ganso Ele é um duende verde Homem-aranha, Falcão agora é o novo empresário do Luva de Pedreiro Ah! O grandalhão tem acompanhado as notícias do Chet Receba! Melhor do mundo! Aqui é o melhor do mundo! Receba! Ai, esse grandalhão sempre me fazendo rir Agora, chega de brincadeira e pode acabar com o duende verde pra ver se você é confiável Olha aí, duende! Pega a bola! Vamos ver Eita prula! Ele tonteou o duende, vamos ver se ele vai acertar a cabeça dele Ah, quer saber? Cansei, duende Meu Deus, o grandalhão tem um problema Caraca Ele acabou com o terceiro duende É, o Hulk é confiável e bora levar ele agora para a base militar Pra acabar de uma vez por todas com a brincadeirinha daquela mulher aranha Yeah, vamos para a base Hulk sempre tem uma palavra na boca Yeah, olha só! A gente chegou de frente para a base militar E nós temos aqui todo esse ouro Que sabe o que nós vamos fazer, grandalhão? O que, aranha? Nós vamos forjá-lo e fazer a mega hiper vacina de ouro Que você vai acertar na mulher aranha Vai, mete fogo! Vamos forjar o ouro, vamos forjar o ouro Uou, agora bate com sua espada e ela vai ficar de ouro, grandão Sério? Sério, pega a espada, Big Berta Hulk perdeu a cama Hulk teve muito problema em guardar as suas coisas Pau, olha só! A Big Berta do Hulk ficou de ouro Agora, grandalhão, salte aquela grade e vá atrás da mulher aranha Homem-Aranha, minha Big Berta não está de ouro não Sobe aí, são seus olhos, grandalhão Ah, tá Ela está reluzindo ouro Saca só Olha só! Uou! Agora o Homem-Aranha comprou as regras e resolveu pular aqui Uou, grandalhão Para de apertar os motores que você não deve Olha só! Olha... Chega com muita calma, grandão E acerta só ela Claro Pera aí Toma Toma! Yes! Ele acertou a vacina nela e deu super... Ele acertou também no Tony Stark Regras, grandalhão Sempre com uma palavrinha na... Boca Espero que tenham gostado e tchau!